Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer. E eu sou o Malficer. E hoje é dia de nos transformarmos em Rei Rony Fischer. E Princesa Malu. E nós teremos que construir um castelo incrível. Eu adoro brincar de princesa. Mas eu serei um rei nessa brincadeira. E quem manda aqui sou eu. Afinal de contas, é o rei que manda. O rei pode até mandar, mas no meu reino, quem manda é a princesa. Mas no meu reino, quem manda é o rei. E no meu, é a princesa. É o rei. Princesa. O rei. Princesa. É o rei, não se fala mais nisso. É a princesa. Então, pelo visto, nós vamos ter que ter dois reinos. E sendo assim... Dois castelos! Peraí, dois castelos? Sim, um rio no meio. Mas o meu castelo, você sabe que vai ficar muito mais bonito do que o seu, né? Não, o meu que vai ficar um belíssimo castelo. O meu. O meu. O meu. O meu. Então, isso vai se tornar um grande desafio de quem faz o melhor castelo. Isso! Vou agora ligar pro pedreiro pra ele vir aqui construir um castelo. Não, não, pai. A gente vai fazer um castelo. Mas como é que a gente vai fazer um castelo, Malu? Já sei! Vem comigo. Ih, não entendi nada. É, Malu, aonde você vai? Tem que esperar o rei. Pai, todo mundo sabe que a gente tava de mudança, né? É verdade. Viemos pra casa nova. Agora, nós temos muito mais espaço. E, inclusive, uma piscina para fazer os desafios. E vocês? Vocês gostam de vídeo de piscina? Gostam de vídeo de desafio? Então, se inscreve no canal agora. Não deixa de deixar aquele like. Porque mini-cientista que é mini-cientista já chega no vídeo deixando like. Mas o que que tem isso, Malu? Então, sobraram várias caixas de papelão recicladas. É verdade, Malu. Nós pegamos várias caixas de papelão em uma loja que só vende caixas recicladas. Que, justamente, quer pra gente não gastar papel à toa. Isso. Agora a gente tem que reciclar. Reciclar? Fazendo o nosso castelo de papelão. Que boa ideia! Sim. Então, quer dizer que nós vamos fazer o nosso castelo de caixas de papelão? Isso. Então, já se prepara que o meu castelo vai ficar muito mais bonito que o seu. É claro que não. Você vai ver só. O meu castelo vai ser enorme. Vai ter 15 andares. Tá bom. Só vão usar essas caixas aqui, tá? Não. Na boca. Não. Mas como é que eu vou fazer 15 andares? Tá bom. Pega alguns. Pronto. Já estou com os meus papelões. E agora sai o Rei Rony e entra... O Construtor Rony, que vai fazer um castelo super bonito. E, com certeza, ganhar o primeiro prêmio. E eu já peguei as minhas caixas. Agora sai a Princesa Malu e entra a Malu... Minicientista. Pronto. Agora sim. Aqui está o meu papelão. E você não pode passar pra cá. Aqui. Eu vou construir o meu castelo aqui desse lado. E você constrói ali desse lado. E eu vou construir o meu castelo em cima dessa montanha aqui. Porque é no topo da colina que ficam os castelos da princesa. E você não vai passar daqui não, hein? Já está começando a anoitecer. Já vi que vou ter que trabalhar a noite toda. Lá vou eu. Ué. O que que aconteceu aqui? O colete do meu pai? O capacete do meu pai? O que que é isso? Ai, o que será? Será que é outro vilão que fugiu da prisão dimensional e capturou o meu pai? Ai, mas ele vai se ver comigo. Kiko, escuta só esse barulho. Com certeza é um monstro. Será que eu sou vilão, amor? Ai, quem que tá vendo? Não adianta, monstro malvado. Você não vai invadir o meu castelo. Ai, é você? É claro que sou eu. Quem você pensou que fosse? Ah, o vilão malvado. Feio e fedorento. E você me confundiu com o vilão por quê? Feio e fedorento, ué. Será que ela quis dizer o que disse? Deixa pra lá. Pai, você dormiu aqui fora. Essa menina é um perigo. É, ué. Cadê o meu castelo? Que castelo? Você dormiu aqui no meio dos papelões. Não começou a fazer nem a escada. Será que eu sonhei? Olha. Eu me lembro bem. Eu comecei assim. Eu peguei um papelão e comecei a cortar. A cortar. A cortar. A cortar. Ai, quem que foi? Cadê meu castelo? Não tem castelo nenhum. Você tava me contando a história de como você tava aqui. É verdade. Muito bem lembrado. Eu estava aqui. E falei, vou trabalhar a noite toda e construir um lindo castelo. Você lembra? Foi isso que você lembrou. E aí eu comecei a cortar. A cortar. A cortar. Pai. 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 Cadê meu castelo? Você tá dormindo de novo. Já são meio-dia. E você nem começou a desfazer o castelo. Não acredito. Quer dizer que você me acorda às 12 horas da madrugada. Eu mereço. Vamos lá. Vamos construir esse castelo. Vamos sim. Eu jurava que ele estava pronto. Foi um sonho tão lindo. Tchau, tchau. Vamos começar a trabalhar. Primeiro, eu vou fazer a estrutura. Meu castelo tem que ser muito forte. Agora sim. Eu acho que isso daqui vai dar uma boa viga de sustentação. Deixa eu ver se ela é forte. Olha. Esta princesinha não sabe de nada. E agora eu tenho que fazer a porta do meu castelo. E a porta do meu castelo. Ninguém esperava por essa. E vocês que gostam de castelos, princesas e reis? Então se inscreve no canal agora. E vem se tornar um mini cientista. E viver toda essa magia. Toda essa aventura aqui. Junto com a gente. Eu, vocês e a Manu. O meu castelo vai ser um castelo. Deixa eu ver. Já sei. Já sei. Dentes, eu quero ver se vocês adivinham de quem é esse castelo. O meu castelo é o castelo do rei. O rei, na verdade, não é o rei. É o conde. Será que você já descobriu de quem é o meu castelo? Deixa eu colocar aqui agora os espetos. Para que invasor nenhum venha aqui invadir o meu castelo. Entra aí. Isso aí. Agora sim. Quero ver quem vai invadir o meu castelo agora. Fora daqui. E agora, deixa eu fechar a porta do meu castelo. Pronto. Agora sim. Olha que castelo lindo. E agora, sai o Rony Construtor e entra o conde Rony Trácula. O vampiro mais perigoso do mundo. Olhem bem o meu castelo. E agora, vamos ver o castelo daquela princesinha. Aposto que não está pronto. Ai, minha. Não acredito. Isso não vai dar bom. Hã? Não, pode continuar falando. Não estou fazendo nada. Então, quer dizer, princesinha, que o seu castelo não está pronto. Então, o conde Rony Drácula é o único que tem um castelo. Ficou aí sem fazer nada. E perdeu. Tchau, Marinho. Daqui a pouquinho eu te ligo. Tem alguém dando um xilique aqui, tá bom? Tchau. Oi, pai. Pai, não. Conde Rony Drácula. Olha o meu castelo. Nossa, que bonitão. E o céu não passa de papelão velho. Ai, pai. Quer dizer, conde Drácula. Ah, tá. Rony Drácula. Rony Drácula. Eu te falei que eu ia fazer um castelo de princesa. Sim. Então, primeiro eu me transformo em princesa. Só um minutinho. Tchau. Tchau. Que princesinha. Mas sem castelo não vai adiantar de nada. Agora, pelo poder da espada mágica, Castelo Apareça. Não acredito. Esses contos de fada sempre estragam tudo. Magia só serve pra trazer beleza. Olha só o que eu faço com o seu castelo. Ele é forte. Tá pensando que esse castelo aqui é só de contos de fada? Na minha imaginação, ele é bem real. Então, eu vou destruir o seu castelo. É, se eu quero ver. Estamos em guerra. Eu sou um cientista. Eu sou um cientista.